Beleza pessoal, tudo tranquilo? Marcelão do canal GuiaViverOnlineHoje.com E como sempre é um prazer muito grande ter você conosco aqui em mais esse vídeo E no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade, eu vou estar subindo um passo a passo Mais uma aula do nosso editor de vídeo Shotcut E na verdade eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como é que você pode estar criando um vídeo Que na verdade não deixa de ser um vídeo, tá? Um vídeo com fundo transparente para as suas lower turns, tá legal? Ou barras de redes sociais Confirmado? Então roda a vinheta, vamos lá para a interface de trabalho do Shotcut Para a gente ver isso no passo a passo Até já Bem pessoal, a gente já se encontra na interface de trabalho do Shotcut, tá legal? Primeira coisa, eu só vou colocar aqui no nome do nosso arquivo, tá? Nosso título do nosso projeto, né? Fundo Transparente Redes sociais Bom, ó, redes sociais Beleza? Bem aqui, eu vou carregar os arquivos que a gente vai estar utilizando nessa edição E depois que eu fizer isso, eu vou tecer um comentário que eu acho importante eu falar isso para vocês Prontinho, ó Tem esse vídeo aqui Eu vou clicar no sinal de mais que ele vinha aqui para a timeline E tem esse vídeo aqui com base de chroma key, tá? Onde tem, aparece todas as redes sociais Então eu viro aqui nesse cantinho, vou clicar aqui e vou adicionar mais uma faixa de vídeo E agora eu vou bater um papo com vocês rapidinho Gente, olha só Eu, eu, eu Não sei, pode ser coisa minha Mas, por exemplo, eu pesquisei na internet Sobre essa questão de criar vídeos com fundo transparente Eu fiz uma boa pesquisa, tá? E o que eu encontrei? Você consegue criar vídeos que não vai deixar de ser um vídeo, tá? Com fundo transparente Para elementos que você vai estar utilizando numa futura edição Ou seja, você vai renderizar um vídeo com fundo transparente Por exemplo, um elemento, uma logomarca Que nós vimos em um dos vídeos anteriores do shortcut que eu fiz A gente vai estar fazendo de barras sociais agora Barras de redes sociais que a gente vai estar vendo agora Pode ser um tipo de animação que você vai estar colocando no seu vídeo E aí você cria um vídeo com fundo transparente Para você aplicar esse elemento numa futura edição Sem ter que ter a necessidade de você utilizar o filtro de chroma key Agora, eu criar um vídeo Ou eu fazer um vídeo Deixar um vídeo com fundo transparente Em que sentido? Digamos que eu pegue um vídeo meu e saia gravando aí Por exemplo, dando a volta de moto Ou eu indo jogar uma partida de futebol Ou eu vá na praia gravar um vídeo Digamos que eu pegue aquele meu elemento A minha pessoa, que é o elemento principal do vídeo E eu quero remover o fundo Deixar todo o fundo transparente Onde só apareça a minha pessoa Que seria o elemento principal Eu ainda não vi um vídeo assim Que você possa estar utilizando um software E com um simples comando Que você consiga fazer isso Eu ainda não vi Você até consegue remover Porém, você vai ter que fazer algumas correções Que não vão ser assim rápidas de fazer Existe uma ferramenta gratuita Que você consegue fazer isso? Consegue sim Eu vou estar gravando até o vídeo a respeito Mas essa ferramenta gratuita Ela tem a parte que é gratuita E a parte que é paga A parte que é gratuita Ela faz a remoção sim Eu fiz alguns testes Não só com todos os vídeos Inclusive são vídeos de apenas 5 segundos Tá legal? Isso é a versão gratuita Não tem áudio Não tem nada Ainda que o seu vídeo tenha um áudio Mas ele não tem áudio Não tem nada Tá ok? Você consegue fazer algumas brincadeiras interessantes Você até consegue Agora se você quiser ter um limite Aliás, não ter um limite No caso de 5 segundos Você pode utilizar a versão paga A versão paga tem uma série de atributos Que você pode ter um resultado final considerável Na gratuita que eu fiz Em alguns vídeos eu consegui limpar Em outros quando aparecem algumas imperfeições Beleza? Eu tô falando isso Porque não adianta eu chegar Colocar no banner lá Na minha chamada de vídeo É como criar vídeo transparente Ou como criar É... É... Bem Você entendeu o que eu ia dizer, né? Então eu prefiro ser bem transparente com vocês Tá dentro do contexto Que eu acho que não acho legal Vamos lá Chega de bate-papo Vamos direto ao ponto Primeira coisa Já carregamos o nosso vídeo aqui embaixo Na timeline Tá vendo? Vou clicar aqui, ó Ó, o nosso vídeo já se encontra aqui na timeline Eu vou vir agora Vou clicar aqui Vou clicar, segurar e arrastar Vou colocar na timeline O vídeo com as minhas barras de rede social Vou colocar aqui no começo Vou dar um Alt e seta pra esquerda Vou selecionar Segunda faixa de vídeo Vou S no teclado Pra cortar essa parte que não nos interessa Vou selecionar E vou deletar essa parte secundária Beleza? Ok Observe que aqui, ó Aparece o chroma key Né? Porque o que acontece? Pra qualquer efeito Barra de rede social Qualquer elemento que você for introduzir E aplicar isso que a gente vai fazer Deixar o vídeo com fundo transparente Você precisa inicialmente Preparar ele com background no chroma key Seja verde ou azul Meio que turquesa Então já tá aqui com background Chroma key Ó, eu fiz aqui, tá vendo? Várias redes sociais de mim Facebook, tal Instagram Tá? O Youtube Tem aqui, ó A minha chamada Tá legal? Então vou selecionar o meu vídeo aqui Tá? Vou vir aqui, ó Na área de filtros Vou assinar o de mais Ó, filtros de vídeo E vou aplicar o chroma key avançado Aqui embaixo, ó E aí, evidentemente Vou fazer as correções necessárias aqui, ó Pra tirar essas nuances de verde, tá? Eu vou fazer relativamente rápido Pra o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas você pode depois fazer com um pouco mais de calma Porque, ó Se você estourar muito aqui Olha o que acontece com a... Com a... Aqui, ó Tá vendo? Então você tem que fazer isso com calma Então não adianta você fazer isso correndo Tá? Eu vou fazer aqui mais pra poder mostrar pra você o produto final Beleza? Tá aqui, ó Aí, entrei muito Já começou a interferir no Marcelo Ok, tá legal Deixa eu ver o outro da frente Tá bacana Ó, o Instagram tá legal O Facebook também tá legal Ficou um pouquinho de verde aqui Mas isso não vai interferir A transmissão da ideia Tá beleza? Bem, feito isso O que eu vou fazer agora? Tá? Nós aplicamos o chroma key Vou vir aqui, ó Exportar É... Na hora de exportar Normalmente, via de regra, exporta como? No YouTube, não é isso? Quando você clica no YouTube E clica aqui em avançado Ele vai criar um arquivo MP4 No formato MP4 Tá ok? E com o codificador aqui, ó Libix.264 Beleza? Só que a gente vai criar um fundo transparente Então a gente vai mudar aqui, ó Pra alfa E vamos marcar aqui, ó Quick Time Animation Por quê? Porque alfa é a terminologia Pra quando você vai utilizar, né Criar um vídeo, né Com um fundo transparente Você vai remover, né Ou seja, aquele... Aquele... Aquele quadriculado Que fica por detrás Tá legal? Então você vai clicar aqui Quick Time Animation Tá? Vai observar que o formato do vídeo aqui Já mudou, ó Ele mudou de MP4 pra MOV Tá? E o codificador Ele já mudou pra QT, RLE Tá vendo? Feito isso A gente só vai mudar aqui, ó Qualidade VBR Vamos mudar pra Qualidade De bits constante Feito isso Vamos clicar aqui, ó Vamos vir aqui embaixo Não podemos esquecer, ó Clica aqui Seleciona o background Que nós utilizamos inicialmente Vamos vir aqui, ó Vamos deletar ele Tá? E aqui, ó Ficou tudo prontinho O que a gente vai fazer agora? Exportar arquivo A gente vai criar um nome Tá? Eu, se você observar aqui, ó Fnb Fundo transparente TPRS Redes sociais Eu já criei, né Esse arquivo E já renderizei pra adiantar Você vai colocar o nome aqui Vai clicar em salvar Depois que você fizer isso Ele vai criar aqui, né Aquela barrinha de progressão Onde vai renderizar o seu arquivo Como nós já fizemos Já tá aqui já Eu não vou Vou cancelar o processo Feito isso O que a gente vai fazer agora? Tá? Eu vou vir aqui, ó Arquivo Novo Não vou salvar nada Vou vir aqui, ó Lista de reprodução E vou abrir um arquivo aqui Vou colocar só o meu vídeo Inicial Tá aqui Vou dar pausa nele Vou clicar aqui, ó Pra ele vir aqui pra timeline Observe uma coisa Muito interessante, ó Deixa eu colocar aqui, ó A crescimento É o processo anterior, ó Mais uma faixa de vídeo Deixa eu ir lá na pasta Onde tava renderizado o vídeo, ó Cadê? Área de trabalho Negócio Renderizados Cadê? Renderizados Ó, tá vendo aqui? Fundo Ó, ó lá Ó o quadradinho que aparece Ó lá Tipo de item Arquivo MOV Tá vendo? Se eu der um duplo clique aqui Ele não vai rodar Ele vai dar uma mensagem Dizendo que o códec não tem, ó Ó lá Códec ausente Se eu fechar aqui Ele até roda Mas não vai aparecer nada, ó Você tem o áudio Ó Tá vendo? Mas não tem problema A gente vai vir aqui agora Voltar pro Shotcut Ó, o arquivo já tá aqui Que nós renderizamos Vou vir aqui no Shotcut Vou abrir arquivo Vou lá onde nós estávamos, ó Negócio Renderizados Selecionar o arquivo E abrir Olha o que vai acontecer Né? Muito estranho, né? Ele abre aqui com o Chroma Key Vou clicar aqui no sinal de imagem O arquivo vim pra cá, ó Fundo TRS RS Tá vendo? Vou clicar Vou trazer ele aqui pra timeline, ó Ele vai carregar aqui na timeline Vamos repetir exatamente o mesmo processo, tá? Pronto Carregou aqui, ó Vou encostar ali Vou clicar aqui pra gente enxergar tudo Alt e seta pra direita Vou vir Seta pra esquerda, perdão Vou vir aqui, ó Selecionar Vou repetir o processo Vou cortar aqui Essa parte não nos interessa Essa no teclado Parte secundária Eu vou e deleto Selecionei Deletamos Pronto Ok Coloquei a nossa agulha lá em ROM Observe que aqui, ó lá Automaticamente Nós nem precisamos utilizar mais o Chroma Key Tá vendo, ó? Ó Olha como ele já aparece a rede social aqui, ó Direto, ó Tá vendo? Ó Sem necessidade nenhuma Da gente fazer Aplicar Vou botar em ROM aqui Vou soltar o preview, ó Ó Ó meu ícone Né? Da logomarca Aí você tem aqui outra rede social Ó Me identificando Aí você tem outro Eu vou adiantar pra não demorar muito, ó Você tem aqui YouTube Você tem, ó O Instagram e o Facebook Você pode cortar isso daqui E ao longo da sua edição Você pode cortar, né? Esse segmento E Posicionar ele ao longo da sua edição Tá legal? Por isso que eu concentrei todas as redes sociais Num vídeo só Você pode cortar aqui E posicionar depois Beleza Agora o que eu vou fazer? Aí você vem aqui, ó Exportar agora Muda aquele QuickTime NMesh Alpha Pra YouTube Ele vai voltar pra MP4 Tá vendo aqui, ó Tá? Tudo certinho E aí você vai Obviamente o codificador já mudou aqui, ó Pra Libre 264 Vídeo Codificador Vamos botar aqui pra qualidade constante E basta você clicar aqui, ó Exportar arquivo Você vai criar um nome Eu já tenho o arquivo pronto aqui, ó Tá? Ó Só que eu fiz uma exportação com céu azul Tá legal? Observe só como vai ficar Interessante, ó É essa daqui, tá? Eu vou cancelar aqui Vou vir aqui, ó Clicar nele Vou dar um duplo clique aqui, ó Olha como é que ficou a renderização, tá? Ó lá O ícone Vai fechar Rede social Ó lá Marcelo Blá, 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 blá YouTube Agora, ó Vai fechar Ó lá Ó lá Outro Instagram E o último Facebook Tá vendo? Beleza? Então é assim que você vai ter E aí você pode aplicar os seus vídeos tranquilamente Sem problema nenhum Tá beleza? Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês Peço desculpas porque o vídeo ficou um pouco extenso Se eu não falasse aquilo pra vocês Eu não seria transparente com vocês Tá legal? Gostou do vídeo? Deixa o like bacana pra fortalecer o vídeo E ajudar no crescimento do canal Dúvidas, sugestões Poste na área de comentário Que eu vou lá estar respondendo a vocês Se não é inscrito Inscreva-se no canal E ative as notificações Pra você não ficar de fora De tudo que tá acontecendo no canal Beleza? Gente, forte abraço Fique com Deus A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau